Eu, assim como a Gabi, eu fiquei no laboratório da AGMAS, da Medical School, e eu também era afiliada ao hospital e não à Medical School em si, então eu também fui estudante trainee, o que é uma oportunidade bem legal, realmente você vê que o seu ritmo e o seu estilo é muito diferente dos outros laboratórios, o que é bem legal. Então eu vou começar falando do laboratório. O meu laboratório, na verdade, eu era afiliada da Dra. Ellen Grant, mas eu volto lá depois, só para mostrar. Mas ele é um time composto de vários setores e o que eu ficava basicamente era no NEARS e no Baby Mariah, que é a residência magnética dos bebês. Mas vamos lá, eu ficava no Boston Children's Hospital, ele é um hospital que ele é referência em pediatria, e é muito engraçado, eu não tinha noção do quão grande era, assim, eu sabia que ele era referência, que ele era o primeiro dos Estados Unidos, até eu chegar na aula de pediatria, e o professor Sérgio, ele é uma professora de pediatria esse ano, ele falou, você ficou no Children's? Eu falei, é, então é a Disney Land de todo pediatra, eu queria muito ir para lá, eu fiquei olhando, uma referência interessante. Mas realmente, ele é quase uma Disney Land, é um hospital que você vai entrar pelos corredores, e ele é muito feito para ser children's friendly, assim, então tem combozinhos andando pelo corredor para entregar comida para as crianças, você sobe as escadas, as escadas cantam para você, tem o aquário do Nemo, então é muito feito para agradar as crianças, e é muito pensado para isso. Mesmo quando você vai nas UTIs, tudo é tudo muito alegre, é um ambiente muito legal, e você tem acesso a tudo isso, porque a sua carteirinha, ela é do hospital, não da Harvard, então você entra pelo hospital livremente, assim, é muito legal. Você tem muitas referências dentro do hospital, além do laboratório. do hospital. Então, esse Centro que eu fiquei, que é o Fittal, Nenatal Neuroimagine, e o Global Mental Science Center, é um nome meio grande, era legal falar esse telefone quando você ligava para as mães, pedindo para fazer o exame para os estudinhos dela. Ele precisa de neuroimagem, eu basicamente precisei de neurodesenvolvimento. Então, quando eu trabalhava com a imagem, o que eles conseguiam fazer, eu mostro as imagens, eles faziam tanto ressonância em grávidas, quanto em crianças, e a gente conseguia ver como o cérebro ia se dobrando até o seu cérebro que ele ia, que ele ia, que ele ia. Esse é o time inteiro. Teoricamente, você tem acesso a todas essas equipes, se você quiser. Então, MRI Physician, que é a equipe que faz a ressonância mesmo, o Chef Alborgan, que é esse carinho aqui, ele é muito, muito divertido, e ele é super aberto, quando você tem alguma dúvida, você fala, olha, não entendi o que está acontecendo nessa ressonância, se liga para ele, ele te explica, te explica como ele fez, e você pode ir com ele, fazer as ressonâncias, e você tem acesso a todo mundo. É só você marcar com eles, que eles vão te deixar acompanhar o trabalho deles, ver o trabalho deles, mas para você trabalhar mesmo, você vai chegar lá e a Dra. Ellen vai te dar acesso às equipes que tem abertas, você não vai começar a sua pesquisa, a sua pesquisa do zero. E, bom, a Dra. Ellen é essa aqui, ela é uma fofa, ela fez uma festa de verão na casa dela pra gente, foi super legal. E esse aqui foi o brunch de Natal, a gente ficou, tipo, uma noite inteira fazendo festa e comendo no hotel super chique no Harbor, que é o português de lá. Ah, e esse, como a Gabi falou, ela é um laboratório que tem mais gente nova, tem muito trainee lá, tanto que na minha salinha quem ficava era essa galera aqui, e você pode ver, todas elas tinham entre 23 e 24 anos, o Eric foi pro meu laboratório também, e eles são um pessoal mais jovem que vai lá, o meu não era só pra fazer trabalho manual, eles iam realmente pra estudar no gap year deles, pra decidir o que eles queriam fazer, a maior parte delas ia acabar indo pra psicologia, e no Halloween a gente tinha todo mundo fantasiado, e daí nosso laboratório, como eram sete, a gente foi de Shark Creek, é uma péssima piada, mas não fui eu que escolhi, eram tubarõezinhos, não dá pra ver. Enfim, os projetos que eu trabalhei, o primeiro que eu trabalhei foi esse, que pra mim era o mais legal de todos, eu amava fazer isso, que era a tractografia, que basicamente você tinha uma ressonância magnética, e você ia selecionar uma areazinha do cérebro, e daí você apertava com o botão e mostrava todos os tratos que passavam por aquela área, então você via o que aquela área do cérebro conectava, e se tivesse alguma discussão naquela área, na ressonância, eu já sabia que tratos estariam danificados, porque é o seguinte, a gente estudava basicamente, esse paper vai sair acho que mês que vem, é autismo e a área da linguagem, então a gente conseguia medir a quantidade de fibras que passava por determinadas áreas da linguagem, e realmente em crianças que tinham defeito num gene, no crono som, no braço peso, crono som 16, elas tem menos fibras passando por essa área, que é da onde vem, a gente acredita que é da onde vem a deficiência de linguagem que muitos autistas tem, e esse é quando você selecionava o cérebro inteiro, e era a coisa mais bonita do mundo, se vê assim, achava muito bonito, e uma coisa muito legal, na nossa sala tinha essa senhora aqui, ela era mais velha, ela chamava Marie, e ela sabia muito de ressonância, e muito de tudo que você deve imaginar sobre o cérebro, e ela adorava ensinar, então ela tava lá pesquisando, e de repente ela começava a rir assim, e falava, e eu descobri uma coisa maravilhosa, e daí ela chamava todo mundo pra explicar assim, e era uma fofa, e a gente falava que ela era a mãe do laboratório, e essa é a parte chata desse trabalho, é, outro trabalho que eu fiz muito, aliás, Burns participou dessa pesquisa, em algumas reuniões com ele, foi super legal, foi segmentações, o que é segmentação? Segmentação é você delinear regiões que você tem interesse por algum motivo pra estudar, no caso esse aqui, é, essa segmentação ela pode ser feita automaticamente, então esse aqui a gente tava delineando essas áreas, em cérebros infantis, porque a segmentação automática só é feita pra cérebros de adultos, tem proporções um pouco diferentes, então uma vez que a gente fizesse muitos e muitos cérebros com isso, a gente consegue validar o programa que vai ser lançado, e daí eles conseguem segmentar automaticamente o cérebro das crianças. E o que ela faz é, uma vez que você segmenta, ela consegue medir essa área de superfície, e pra você medir alterações. Por que ela é chata? Porque você vai receber uma ressonância com muitos slices, tipo, 100 e poucos slices, e você tem que pintar essas áreas anatômicas de slice por slice, voxel por voxel, voxel é um pixel em 3D, então, imagina um cubo ao invés. Então, gente, é um trabalho lento, demora, mas você aprende anatomia pra caramba, você tem que saber anatomia pra fazer isso. E, enfim, nesse aqui eu tinha que desenhar basicamente a separação entre a substância cinzenta e a substância branca de cada lobo cerebral. Essa era uma coisa muito interessante de se fazer, a gente trabalha muito com o cérebro fetal, então, acho que a imagem ficou muito pequena. Mas, basicamente, como você faz? Porque é diferente você fazer uma ressonância de uma grávida e de uma pessoa. Por quê? Porque você não consegue falar com o feto. O feto fica paradinho aí dentro por uma hora, porque eu quero fazer uma ressonância de você, então você não mexe. O feto mexe, e não tem como você fazer isso. Então, a ressonância que você recebe, ela é perfeita em um dos sentidos, aqui no caso, o sagital. E aqui não dá pra ver, mas nos outros sentidos ela é toda borrada, que é o movimento fetal. Então, a primeira coisa que a gente fazia quando a gente trabalhava com o cérebro fetal, a gente pegava e tinha que alinhar. Então, a gente rodava uns códigos de programações muito... Na verdade, a grande parte dele eram programas já prontos e a gente ia rodando até o cérebro ficar totalmente alinhadinho e bonitinho e a gente ter o cérebro do bebezinho. E, gente, pra quem não sabe, esse é o cérebro de um bebê com 27 semanas, não, 19 semanas vezes. Então, nosso cérebro é assim, ele não é cheio de involuções quando a gente começa a se formar. Na verdade, primeiro ele é um pequeno oval e daí ele começa a evoluir. Por que isso é importante? Gente, até então não existem grandes estudos sobre isso, mas a gente sabe que o cérebro, enfim, nosso cérebro, ele é muito diferente de pessoa pra pessoa, as involuções. Ela não é tão homogênea. Mas essas primeiras fases, elas são bem, bem delimitadinhas, assim, bem bonitinhas. Então, se você perceber alguma mudança em profundidade do suco aqui ou o tempo em que esse suco se forma, você vai conseguir determinar dificuldades neurológicas precocemente e daí talvez pensar em como agir isso no futuro. Então, primeiro eles querem aprender a detectar pra no futuro pensar em como a gente vai poder agir nisso. E daí a gente pegava a mesma criança antes e depois. Esse é um bebê com hidrocefalia, vocês podem ver que eles têm um pêntrico gigantesco. Mas a gente fazia a mesma coisa, então a gente segmentava também e daí fazia reconstrução 3D e via como seria o cérebro desse bebê. Era muito interessante isso ver. Assim, você aprendia muito e os professores são muito abertos. Então, se você tinha dúvidas sobre o que você estava fazendo, o que estava acontecendo, então não aprendia nada jogado. Você lia muito e depois eles, se você tinha alguma coisa, eles explicavam abertamente, falavam de qual problema o bebê tinha, era muito interessante. Esse eu peguei no final. Eu fiz, na verdade, só 3 cérebros de furão. Mas por que a gente se dá furão? Porque aparentemente furão é um lixo que nasce com um cérebro praticamente não desenvolvido. E desenvolve o cérebro fora da barriga da mamãe dele. Então, eles conseguem ver melhor o desenvolvimento do cérebro do furão em forma de cirurgia, tipo macroscopicamente, sem ter que interromper a gravidez. Então, essa foi, na verdade, a parte mais inútil do meu intercâmbio. Eu não sei qual que é a função, tipo, eu sei qual que é a função pro estudo, porque as primeiras evoluções dele, apesar de depois o cérebro ser muito diferente do nosso, ele é muito mais ventrodorsal do que o nosso, né? Ele é mais alongado e a substância cinzenta dele é muito menor. O começo da evolução dele é muito parecido com a do homem. Então, eles estão procurando, na verdade, efeitos genéticos pra correlacionar. E eles estão sendo primeiro no furão pra depois pesquisar bebezinhos que têm o mesmo efeito genético e dar continuidade. Mas foi uma coisa muito interessante. A gente tem que estudar a anatomia do furão. E esse é o projeto mais fofo que eu fiz. Assim, eu gostava muito de fazer ele, porque, como eu disse, segmentação foi uma parte mais monótona e ele quebrava muito essa monotonia. A Clarinha, acho que falou que eles usavam e a Infrared Light. Aqui a gente usa espectroscope. Então, a gente não usa ela como tratamento, mas sim como um exame. E, na verdade, esse é um exame que ele estava sendo validado e eu acho que em pouco tempo ele provavelmente vai ser usado. O que eles fazem é, eles pegam uma luz intervermelha que vai ficar piscando. A ideia é muito parecida com o coximetrio de pulso. Só que eles se aproveitam das fontanelas do bebê ou das suturas, que são um pouco mais alargadas do que a nossa, e eles conseguem acessar o cérebro do bebê e ver o consumo de oxigênio do cérebro do bebê. Então, eles conseguem medir a atividade cerebral do bebê só com uma luzinha vermelha, tipo, nenhum exame invasivo, que você simplesmente... Eu vou... Ó. O PRO é desse tamanhozinho. Então, você simplesmente encosta isso na cabeça do bebê, essa luz vai ficar piscando por 30 segundos, e daí você tem os resultados e você consegue analisar e ver o funcionamento do cérebro do bebê. É muito, muito interessante de se fazer. E era muito legal porque foi um momento que eu fui pro hospital e que eu comecei a ter contato com os médicos porque a gente fazia exames em bebês de UTI. Então, eu tinha que entrar na UTI e era uma coisa muito emergencial mesmo, assim. Então, às vezes elas falavam, olha, esse ano de semana não tem ninguém, tipo, dos mais antigos da equipe. Você pode ficar meio que de plantão, às vezes ficava o dia inteiro do lado do celular pra te ligarem, sei lá, sábado às 8 da noite e falar, você pode aparecer no hospital agora, mas eles eram sempre muito fofos e te pagavam no Uber ou te levavam pra algum lugar pra jantar pra uma festa depois. Mas você ia pro hospital sábado às 8 da noite fazer o exame no bebezinho. E bom é que tinha o Eric, então, gente, a gente se revezava. A gente queria fazer alguma coisa no final de semana, um não cobria pelo outro. Eles não eram tão carrascos, assim. E daí a gente fazia em duas situações, no pós-cirurgia cardíaca, que eram os bebês mais complicados. Teve um bebê que parou de respirar na nossa frente e foi assustador, assim. E a gente tava, tipo, pelo amor de Deus, chama a enfermeira. Ninguém sabia o que fazer, mas eles conseguiram fazer. Tipo, o bebê começou a ficar roxo, ainda era o Eric, que tava com o Pro, eu lembro. E daí a enfermeira conseguiu fazer o bebê voltar a respirar, mas foi uma situação bem assustadora. Ou nesse cooling therapy, que ele é um cobertorzinho. E são bebês que tiveram hipóxia na natal, então eles por algum momento não conseguiram respirar. Ou porque teve sofrimento fetal, ou porque o parto foi um pouco mais demorado. E daí, pra diminuir o dano cerebral, eles colocam eles num cobertorzinho e baixam a temperatura deles pra por volta de 34 e 35 graus. Então isso diminui muito a atividade cerebral até o cérebro deles se recuperarem. E daí eles vão reaquecendo devagar, esse processo inteiro mora de 2 a 3 dias. E daí eles conseguem, tipo, evitar danos maiores no cérebro desse bebê. E daí a gente fazia isso pra ver, tipo, o quão... A gente conseguia meio que monitorar o quão bem ou quão mal o cérebro tava funcionando. Porque às vezes, se você mantém numa temperatura muito baixa, pode ser danoso também. Então a gente usava também pra monitorar, era muito legal. E por eu estar dentro do hospital, e a doutora Ellen, ela é muito aberta a isso também. Ela sempre vai querer saber como você tá se sentindo no seu projeto. Se você quiser andar de projeto, ela é aberta pra você andar de projeto. Eu acho que o Mário conseguiu. O Mário tá lá esse ano. E ela perguntou, mas isso é uma pergunta dela. Ela perguntou, a gente queria fazer algum curso? Porque a gente não conseguiria ser certificado, mas a gente conseguiria fazer cursos. Mas ela esqueceu que os cursos já tinham começado. Daí a gente falou, a gente quer fazer tudo. Aí ela, é, mas já começou o curso. Então, fiquem atentos se vocês forem e avisem antes. Porque ela consegue colocar vocês em cursos pra vocês assistirem. Provavelmente vocês não vão ganhar esse certificado porque vocês não vão pagar. Então, vocês vão só assistir. Mas é legal, pela experiência de assistir a aulas em Harvard. E era muito fácil conseguir sharing. Porque ela dava muito apoio. Ela realmente escrevia cartas de recomendação, mandava. O Nearest Team, que é aquele time que eu conhecei. Eles faziam, a gente não conseguia, mas eles faziam muita medida intraoperatória. Então, eles tinham muito contato de cirurgião. E o cirurgião tinha muito carinho por eles. Então, a gente conseguia ver as cirurgias mesmo. Então, eu acabei, é, o... Eu tenho um problema com nomes. Eu não vou lembrar o nome dos médicos agora. Mas o médico da Neostirurgia, ele era Ben Worth. Ele era um fofo. Ele, todas as cirurgias que eu assisti com ele, ele fazia questão de chegar nessa cirurgia. Ele pegava uma folha de sulfite, desenhava a cirurgia pra mim, explicava. E ainda mandava anestesista pegar um banquinho pra eu assistir a cirurgia. A gente traz anestesista do alto, porque eu não conseguia ver. Então, ele era, tipo, um fofo. E aí, ele me convidava pro ambulatório da espinha bífida dele. Tipo, como ele trabalhava com hidrocefalismo e espinha bífida, ele fazia um ambulatório toda terça-feira pra acompanhar os casos. Inclusive, teve um dia que foi uma brasileira e não tinha ninguém pra traduzir. Então, ninguém conseguia se comunicar com ela. Daí, foram me chamar e falaram, você pode ditar o consultório pra intermediar a consulta? Aí, tipo, traduziu que é uma... Ela era do Piauí. Tipo, a filhinha dela tinha hidrocefalismo. A de oncologia, na verdade, foi Radiation Oncology. Então, eu ia e eu acompanhava as sessões de radiologia. E era muito legal. Você via a melhora das crianças ou a felicidade das mães que a criança conseguia, sei lá, um transplante quando ela era no cilindro, que foi bem legal. O cirúrgia robótico eu fui em uma só, que foi de um urologista. E ele tava trabalhando sem assistente. Então, o mais legal do cirúrgia foi que ele falou, olha que não tem assistente, senta aqui no robô. E olha pela câmera 3D do robô a cirúrgia inteira. Eles são muito abertos, assim, sabe? Uma vez que você, tipo, tem tudo regularizado, você tem muitas oportunidades dentro do hospital. Foi muito legal. Cirurgia cardíaca, na verdade, eu não fui por causa da cirurgião cardíaca. Eu fui por causa do anestesista, que era um fofo. E daí, ele te colocava em qualquer cirurgia. Ele era do nursing. E eles te colocavam em qualquer cirurgia que tivesse alguma anestesista que ele conhecia. Então, você chegava e falava, ah, quantos três dias quer assistir hoje? Daí, você olhava e falava, ah, quero tarde. Ah, então eu conheci a anestesista, vem cá, eu vou te mostrar. E daí, você... Só que daí, o parte ruim... E eu gostava muito, mas vocês teriam de acordar muito cedo, porque você tinha que entrar desde a indução à anestésia. Mas você tinha que chegar no hospital, tipo, às 6 e meia da manhã e ficar a cirurgia inteira aqui. Cirurgia cardíaca demorava só 13, 14 anos. Mas era muito legal você ver. Meninos coraçõezinhos de bebezinhos batendo e eles operando. E a uterina é o natal. Esse foi uma pena. Eu descobri, na festa de natal, a médica. Eu conheci ela porque eu estava brincando com as filhas dela, que eram duas filhinhas muito lindas. E daí, eu adoro crianças, eu fico brincar com elas. E daí, a gente começou se apresentando. E ela trabalhava na uterina no natal. Então, ela deixou eu passar duas visitas com ela. E foi muito legal, porque ela era muito pacienciosa. Ela explicava os casos. Ela deixava eu tirar histórias dos bebezinhos, cantava com a família. Ela foi muito, muito fofa. Não lembro os nomes. Então, se alguém quiser e for selecionado, venha para o amigo. Eu ainda tenho os nomes e os e-mails. Eu posso passar para vocês. E facilita muito mais o contato. Porque quem foi antes de mim foi só o Ale. E ele só tinha conseguido com o neurocirurgião. E o caminho das pedras, para você entender como você consegue chegar, é muito difícil, sabe? No começo eu fiquei tipo uns 3, 4 meses sem conseguir nada. Porque você tem que saber para quem mandar e-mail, quem conhece o laboratório, blá, blá, blá. Porque senão fica uma coisa meio estranha, sabe? Eles não recebem um e-mail de uma pessoa que eles não conseguiram falar na vida. Tudo bem, é um e-mail arroba children's. Mas até aí não significa muita coisa. Pode ser uma secretária x do children's pedindo para uma cirurgia. Então até você aprender como chegar lá é um pouquinho mais difícil. Eu tentei mandar um e-mail para o pessoal que foi esse ano. Não sei se foi mais fácil para eles. Vou falar como você fez. E outra coisa que tem que eu não falei. Que é muito legal. Eles tem muito student trainee igual a gente. Que faz summertime lá. Então no verão enche de gente da nossa idade. Que de outras medical schools tinha tipo... O francês era de uma escola de engenharia na verdade. Porque a nossa... Construção de novas técnicas de MRI. Construção de MAG. Que é Magneto Encephalograma. Que é a mesma ideia do IG. Mas eles medem os campos magnéticos. As crianças é muito interessante. Eles conseguem chegar... É muito mais sensível para algumas formas de alteração. E daí a gente tinha... Galera da Alemanha, da França. O mundo inteiro vinha no summertime. Passava o summertime com a gente estudando. E daí é uma época que a gente consegue ter mais estudante de casa. Porque a gente também está mais aberta para esses programas de samba. Eu vou falar bem rápido da minha experiência em Boston. Mesmo porque todas as minhas fotos estavam no meu HD externo em Itapui. Então eu não consegui por fotos legais. Foram só minhas fotos de Facebook. Mas esse é o Prudential. Isso era uma coisa que eu amava em Boston. Quem não me conhece é só a pessoa mais perdida do mundo. Se eu me colocar num lugar que eu conheço. Mas me virar para o lado errado assim. Eu já estou perdida. E não vai dar certo. Eu consegui demorar duas horas para chegar a um parque que ficava 15 minutos a pé de casa. E eu estava de bicicleta. Mas eu amava uma coisa em Boston. Tem esse prédio que chama Prudential. E acho que é uma das únicas construções altas que tem naquela cidade. Então, se você se perder, você olha para cima. Você acha o Prudential ou a Hancock Towers. É um do lado do outro. E você vai naquela direção. E daí você sabe onde você está e como voltar para casa. Era muito difícil de se perder. É... O verão é lindo, gente. Sempre tem os barquinhos de Amadie, da Harvard, gelejando. Você pode ficar do lado vendo eles. Se miram minhas fotos. Tá bom. É... Aqui tinha uma foto de quando eu vim de bike para Salem. Foi uma experiência muito legal. Por um... Quanto está? Uns 90 pontos. E aí? 85. É. Eu fui com o Gui. Esse é o time de escalada de Harvard. É... Como a Gabi falou, a gente é vinculada ao hospital. Não à Harvard. Então, em teoria, eu não poderia fazer parte desse time. Esse é o time do college. Eu, inclusive, competi com eles. Mas... Eles me aceitaram. E todas as... Segundo as partes e sextas, eu ficava do lado de fora da casa. Esperando alguém abrir a porta convenientemente para entrar ou sair. E eu... Eu invadia a Lowell House e ia até o porão, onde tinha uma parede de escalada e a gente escalava três vezes por semana. Eles são maravilhosos e foi uma das coisas que mais mudou em mim. Aliás, eu entrei agora para o atletismo justamente porque eu vi como era montão time e como eu gostava de fazer esporte. A Skating é uma coisa maravilhosa para você fazer no inverno porque Boston tem muito, 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 muita pista pública. Então, você paga só o aluguel do patinho de ter tipo cinco dólares. É muito barato, muito tranquilo. Daí você vai lá e tenta... Eu fiquei caindo um milhão de vezes. Eu não patinei nada. Esquiar que meia legal. Esse é o Jamaica. É um parque muito bom para correr e muito bonito. A Gabi colocou uma foto dele também. E esse é o Boston Gardens, que é um parque muito bonito. Ele fica tipo divino no outono e todo mundo deve visitar. Mas não dá para andar de bike nele. Você tem que empurrar. É perigo. Eu não lembro o que estava aqui de frente. E... A bestações do ano é maravilhosa. Esse é o Charles River, que é o parque que acho que o Fernando mostrou um mapinha que separa a fêmea de onde ficava o nosso laboratório. E esse é o outono. Ele fica realmente... A cor está ok. Esse é a time do laboratório. Como a gente era todo mundo muito novo, então a gente sempre saía, passear. E essa é a peça de Natal. A gente estava no Harbor. E a gente decidiu que estava, sei lá, 3 graus negativos e sair todo mundo sem blusa para tirar foto. Não foi uma boa ideia, mas a foto está aí. Ficou legal. Nosso primeiro dia na neve. É muito legal ver neve. Construir o Next Neve. E isso que é. Façam isso. E eu também não lembro que estava aqui. Minhas fotos seguindo. E é isso. Aqui é um agradecimento a todo mundo que me ajudou. Foi muito bom. Eu esqueci de avisar o Eric. Que a apresentação era hoje. Então... Opa, gente. A visão saiu. É... Foi muito bom. A galera, tipo... Foi muito, muito legal. Eu trabalhei com o Burns. Foi muito legal isso. Sabe que ele estava deixando uma pesquisa junto comigo. E acho que é isso. Alguma... Ah, isso era uma dinâmica que tinha no hospital. E eu achava lindo. Toda vez que eles construíam essa parede, então eu tirei foto. Eles pediam para os familiares e para os funcionários, tipo, escrever prazinhas motivacionais. A gente vai assinar. É isso. Tchau. Tchau.